E aí equipe campeã, vamos em mais uma aventura, se inscreva no canal Capivara do Xadrez, eu sou o bondinho do canal Capivara do Xadrez, vem aqui Magnus Carlsen, traz a minha equipe Magnus Carlsen, vamos para o batalha, pronto, estamos aqui, passamos a fase do gelo, está frio, deixa eu olhar o mapa Olha você aqui novamente, toma a moeda e dá a chave, isso, agora tem uma chave, agora eu venho aqui, o que será que tem aqui? Mais uma, vem, 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 vem um cristal, eu adoro cristal Agora tem um rei ali, olha que lugar lindo, muitas caixas, e o que é isso? É um novelo? Cadê o gato? Todo novelo tem um gato, né? Olha, eu tenho vários itens, eu tenho vários cards, vários cards bonitos, olha, cards colecionáveis, pego mais um, pego mais outro, pronto Agora eu saio, vamos investigar aqui, o que tem aqui? Tem uma torre, eu tenho que tomar cuidado e o novelo está ali Ah, eu virei um cavalo que eu pulo e pego você, torre, volto e pego o novelo, tenho dois novelos agora E eu vou seguir meu caminho, eu vou seguir meu caminho, esse vento, esse barulho do vento é tão legal Mas é porque está muito vento aqui, tá? E tem que tomar cuidado com o vento, você tem que sair agasalhado de casa Olha, tem moedas aqui, será que eu consigo atravessar? E agora eu consigo, porque eu fiquei bem na ponta Não, não estou conseguindo, não é possível ainda, mas lá por cima é possível Tá, então eu vou por aqui, eu vou por cima, e agora eu vou pegar uma moeda, pronto, agora eu vou descer Descendo, 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 agora sim, agora eu consigo Eu viro o cavalinho, ando em L, pronto, e agora eu pulo em L novamente E aqui eu chego e atravesso aqui, isso Mais uma, mais uma, mais uma Agora eu me transformo novamente em cavalo Faço mais um pulo, outro pulo, mais um pulo E tem um buraco ali, que buraco perigoso, o que é isso? Será que é uma porta secreta? Não, não pode ser um buraco, eu tenho que fugir do buraco, o buraco é perigoso E agora eu tenho que transformar em cavalo Vou me transformar em cavalo, faço um pulo, e agora bispo, me dá o meu novelo Agora eu me transformo Pronto Fiz a estratégia correta Vou seguir o caminho novamente Isso Agora eu atravesso E vou seguir o caminho, agora eu vou virar uma torre aqui Tenho que trocar por uma torre Agora eu tenho o porco pig Porco pig, vem aqui porco pig Pronto Vamos secar o porco pig Ele precisa de carinho, ele está machucado, ele nem sabe disso Vem aqui porco pig Cuidado porco pig Vem aqui porco pig, você precisa só de um carinho, de um abraço porco pig Está difícil cercar o porco pig Eu vou me transformar em uma rainha Aqui eu transformar o peão em uma rainha Pronto Está mais fácil agora para cercar o porco pig Vamos dar um checkmate no porco pig Prendemos o porco pig Porco pig Nós queremos só dar um carinho em você, porco pig Isso, porco pig Tchau, porco pig Obrigado pelo carinho Obrigado pelo coração, porco pig Ah, esse porco pig é muito gentil Ele é um porco pig Ele é um porco pig de bom coração Vamos lá E agora o que eu sou mais lispo E aqui está verde, está ficando verde agora O frio está acabando E tem aqui uma casa Olha O que ele vai pedir para mim? Toda vez ele pede alguma coisa Quarenta Ai, você, tudo tem que te dar uma coisa, né? Ai, não tem jeito Não tem jeito com você Vou embora Ai, eu vou dormir um pouco Descansei Tudo bem Ai, eu vou seguir meu caminho Oh Cinco Você quer costurar muita coisa? Ah, porque faz frio Entendi Tem só quatro Tá, eu tenho quatro Vou atrás de um, tá bom? É porque ele costura para todo mundo ali Tá Então agora, tchau Tchau, torre Pego mais uma moeda Mais outra moeda E mais uma moeda E volto Tem trezentos e vinte e seis Mas o pessoal vai pedir Muita moeda minha Olha Vou me transformar em cavalo Pulo E pulo novamente Pronto Isso Vamos lá Se inscreva no canal Capivora Xandrez Não se esqueça Como que eu faço aqui? Você já sabe? Fala aí pra mim Como que eu me transformo? Deixa eu ouvir você Ah, não estou ouvindo Isso Em bispo Eu vou me transformar em bispo? Não Em cavalo, né? É melhor Vou me transformar em cavalo Pro quê? Pro quê? Pro quê? Eu faço zigue-zague E tem que capturar do fundo Não Eu não vou fazer isso Eu vou me transformar em todo Isso Pronto Mais uma E agora em bispo Ou rei Tanto faz Ele que sabe Não sou eu E agora Eu vou seguir o meu caminho Pronto Tem um cavalo ali também Cavalo Tome cuidado Eu estou aqui Olha o cavalo Cavalo Cuidado comigo Pronto Tchau, cavalo E tem mais um cavalo ali O que tem aqui por baixo? Cuidado Eu vou me transformar em um cavalo? O que eu faço? Um rei? Rei? Eu não sei o que eu faço Então eu não sei explorar aqui Eu vou pensar um pouco Aqui Isso Ali Entendi E agora foi Tchau, tchau Eu calculo bem Eu calculo bem Pego uma carta Super poderosa Ei Ei Isso mesmo Pego mais uma carta Pego outra carta Mais uma carta do conhecimento The Knight O cavaleiro E agora tem um cavaleiro Pronto Mais uma Carta Mais uma Mais um pulo Pronto E está tudo ficando verde Está acabando o frio Eu acho que é isso E agora eu tenho que batalhar Contra um cavalo e um bispo Tem que tomar cuidado E agora tem somente um cavalo E pronto Terminei o cavalo Agora tem mais caixas Vamos ver o que tem nessas caixas Nessa caixa Não tem nada Aqui tem um novelo Eu consegui um novelo secreto Eu consegui um novelo secreto E vou abrir aquela porta Misteriosa Será que é um novelo secreto? Novelo secreto Não está aqui E agora tem dois soldados Uh, que perigoso Uh, tchau E agora me transforma em cavalo E pronto Peguei Eu vou me transformar Eu vou entrar aqui Pronto Abri Com a chave mágica Tchau Vários corações E agora mais um cavalo Peguei mais um cavalo Tenho mais um cavalo Que legal Agora eu peguei mais um cavalo E está todo mundo já Só falta dois peões Para a equipe inteira ficar completa E falta a dama também Cadê a dama? Cadê você, dama? Vamos lá Dois peões e uma dama Aqui falta Dois amiguinhos Dois peões e uma dama Onde eles estão? Onde eles estão? Só um minutinho Deixa eu ouvir Eu estou ouvindo a voz deles Não, é o vento Vamos Foi o vento Eu pensei que foi a voz Mas eu já tenho cinco novelos Toma os novelos Pega tudo Costura a roupa aí para mim Isso Agora eu tenho Uma meia Ah, meu pé está confortável Olha que legal que ficou Está muito bonito Está muito bonito Ah, agora eu estou Eu estou quentinho Agora eu vou passar frio Ah, está muito legal No frio tem que se aquecer É, não pode Opa, tem uma batalha surgindo Opa, mais uma batalha Seis peões Vem aqui, galera Vem aqui, equipe campeã Pronto Dois peões Quatro peões Dois cavaleiros Eu tenho a equipe campeã Deixa eu calcular aqui Vamos pensar Eu vou escolher você Vamos pensar Eu vou prender você E agora Eu vou Não Eu vou avançar É perigoso Esse E elimino você Eu escolho você Eu elimino você Agora eu vou prender você Porque prendendo Eu consigo capturar Capturei E eu vou chegar do outro lado Bem mais rápido Eu vou prender você Com o cavalinho E agora Está todo mundo preso Eu avanço Eu avanço E me transformo em Poderosa dama E agora Eu capturo A coroa E acabou a batalha Vamos lá Vamos pegar todas as moedas Antes Não posso desperdiçar Porque Não se Não se Esquece dinheiro Você não pode esquecer dinheiro Não pode esquecer moedas Moedas de ouro É outro nível Precisa ter oito amiguinhos Eu tenho somente Seis peões Vamos lá Deixa eu me aquecer um pouco Ai Aqui está quentinho Tá bom Eu vou seguir Não Eu vou voltar mais um pouco Para me aquecer Eu tenho que me aquecer mais um pouco Ai Está frio lá fora Tá bom Já descansei É hora de trabalhar Vamos Vamos para a batalha Meus amiguinhos me chamam Agora eu play Eu pego mais um E tenho mais uma coroa Pronto Eu tenho que me transformar É perigoso Eu tenho que primeiro eliminar o bispo Não O peão Elimino o peão E agora eu elimino a torre Porque ela protegia o bispo E agora eu pego o bispo E agora eu viro o bispo Ah A bispo era mais rápido Mas tudo bem Agora eu vi a coroa Pegue a coroa E agora eu vou virar cavalo Para voltar Tem que voltar Pulo mais um Pulo mais um E agora eu pulo E agora eu sigo o meu caminho Virei torre E sigo o caminho Vamos lá Tem um bispo Bispo e uma torre Tem que tomar cuidado Agora eu vou virar um cavalo E somente Mas a torre está protegendo O que eu faço? Isso Agora eu pego E agora eu capto na torre E agora a moeda está livre Vem moedinha Vou seguir meu caminho Aqui Muito bem Agora eu subo E agora eu viro o cavalo Para pegar ali Porque E agora eu viro o torre Pronto Deixa eu sair daqui Que lugar bonito Mas eu vou por cima Pronto Tem um lugar secreto Que eu já sei Ali tem uma batalha Provavelmente Eu tenho que continuar Para cima Ah, eu vou por aqui Aqui eu viro E aqui tem uma batalha Perigosa Eu tenho que tomar cuidado Como que eu calculo isso aqui? Deixa eu calcular Vou calcular Como que eu faço? Primeiro Ah, eu já sei Eu tenho que pegar o último Ai, não deu certo Tá Eu tenho que virar uma torre Pronto E agora eu viro o cavalo Agora eu me transformo em cavalo E agora eu pego o peão E agora eu pego a torre Pronto E agora eu transformo em torre Ou rei Pronto E agora eu pego a coroa Sempre eu tenho que pegar O que está desprotegido Ou o que está protegendo todo mundo E agora eu viro o cavalo E pego você Que estranho Aqui ninguém se transformou Nenhum se transformou em moeda E agora eu volto Pronto E agora eu subo E sigo meu caminho Como uma torre super poderosa E agora eu viro o cavalo Um rei e cavalo E agora eu tenho que tomar cuidado Viro um cavaleiro Viro um cavaleiro Volto aqui para baixo Porque eu não posso esquecer ninguém Volto Ando mais um passinho E transformo em cavalo Pego E transformo em rei E volto Pronto Volto Cavalinho Proufide Rei Cavalinho Rei Cavalinho 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 pulando Cavalinho pulando Eu vou pular Não estou conseguindo pular Tá Eu vou andar mais um pouquinho Agora eu pulo Pronto Agora eu pego aqui Precisa de uma moeda De uma Uma chave Deve estar naquela porta secreta Ah, estava aqui Volto aqui já E liberto meu amiguinho Amiguinho Venha Agora falta só mais um amiguinho Eu tenho sete soldados Vamos continuar a aventura Pronto Elimino o cavalinho E pego minha moeda Siga o meu caminho Vamos lá Mais uma moeda Sempre é bom ter moedas Sempre é bom ter moedas Vamos lá Olha que legal Eles formaram um grupo Grupo forte Um trio Trio de bispos Peguei mais um Você não consegue comigo Torre E agora eu pego você Pronto Falta mais um E agora eu somo a torre Hihi Contra a torre é difícil Hein bispo Contra a torre é difícil Hein bispo Você não consegue Peguei mais uma moeda E ali está ali Nossa eu vou libertar Mais um amigo E agora Me transformo em cavaleiro E agora eu me transformo Em rei E tem uma chave secreta Ali escondida Pronto E eu volto Para libertar o meu amigo E agora eu tenho uma Pronto Os oito amiguinhos Estão livres Que emoção Eu tenho todas Eu tenho todos Os amigos Agora falta a dama Pronto Falta só a dama Vamos atrás Da nossa dama Nossa amiga Falta uma moeda Mas tudo bem Eu não vou deixar Essa moeda para trás Eu vou me transformar Em uma torre Ah não Está perigoso ali Ai Pronto E agora eu volto Para pegar minha moeda Isso Pronto Volto aqui Desço Pego essa moeda E vou na porta segreda Agora eu escapei E ali O que tem aqui? Oito Era o que tinha pedido Para mim E agora tem mais Uma batalha Que batalha legal Tem oito peões Essa batalha é perigosa Vamos lá galera Todo mundo agora Batalha de oito peões Eu vou avançar O peão do meio Sempre é importante avançar O peão do meio Porque o peão do meio Fecha todo mundo Aqui Eu vou batalhar com você Ah Eu Capturo você Quem você pensa que é? Vou travar você Cadê? Vou com o rei Eu vou subir E agora eu venho aqui no meio Agora o rei vai batalhar muito Vou pegar você E ele capturou Eu vou travá-lo Não Eu vou seguir com o rei Anda Ele se move E eu capturo Pronto Cheque não Cheque não moço Vem aqui Vou avançar Olha que perigo Será que ele vai chegar do outro lado E se transformar em uma Ele se transformou Mas eu vou pegar a coroa Ele se transformou Pronto Não adiantou Eu me transformei E peguei Eu não me transformei Mas eu peguei a coroa Ufa Quase que ele conseguiu Chequei ele gol do outro lado E se transformou em dama E quando se transforma em dama Fica super poderoso Sorte Que eu peguei primeiro O A coroa Que era o objetivo Então por mais que ele se transformou Não era o objetivo Agora tá perigoso Ali eu vou me transformar em cavalo Faço mais um pulo O que que eu faço aqui? Tá perigoso E agora em cavalo Em bispo mesmo E agora Eu me transformo em torre Isso E agora eu desço Vem cavalinho Obrigado cavalinho pela moeda 383 moedas Agora em bispo E atravesso tudo E atrav... Opa Cavalo Rei E pego pela diagonal E subo E subo Mais uma casinha E me transformo Olha que perigo Tá complicado isso aqui Eu vou pegar esse peão Isso Sigo meu caminho E o que que tem aqui pra mim? Ah Vou me transformar em cavalo Eu vou me transformar em cavalo E pego Pronto E volto Eu posso voltar E subo E capturo outro bispo E agora eu me transformo em rei Pego um Pego outro E me transformo em torre E agora eu me transformo em torre E sigo meu caminho Ai tá ficando verde Olha Está acabando o frio Está ficando mais quentinho Ai Tá ficando quentinho O frio está acabando E esse cavalo aqui? É um cavalo lendário Tem um cristal aqui Deixa eu pegar um cristal Cristal também um pouco escondido Vem cristal Vem pro meu bolso Você é mais valioso que a moeda de ouro Vamos lá Isso Aqui tem uma Um lugar secreto Eu vou transformar em cavalo Eu acho que cavalo deve ser melhor Mas tudo bem Agora eu me transformo Um pouco Isso Tem uma carta do conhecimento E agora Todas as peças Estão montadas no tabuleiro O tabuleiro estava vazio E agora mostrou o tabuleiro Todo completo E agora tem alguma coisa secreta aqui Não pode ser Tem que ter alguma coisa Não tem nada Mas eu vou continuar pelo meio Vai que tem uma batalha ali me esperando Uma batalha legal Vou seguir pelo caminho Eu vou seguir minha viagem Vem Magnus Carlsen Cadê você, Magnus Carlsen? Eu quero encontrar esse Magnus Carlsen Eu vou perguntar para ele Por que ele Ele prendeu os meus amigos Eu quero saber, Magnus Carlsen Que conversa é essa? Que você prendeu os meus amigos? Magnus Carlsen Eu quero saber Essa conversa toda Tim, tim O que Magnus Carlsen Pretendia Mas antes disso Vem uma batalha Duas torres ele tem Então Eu tenho Toda a minha galera Vamos começar a batalha Ele se move primeiro Ou sou eu? Se moveu Eu vou avançar Quem você pensa que é? Vou mover aqui Vamos lá Se moveu Eu sigo meu caminho Primeiro os peões Depois os cavalos Primeiro os peões Depois os cavalos Montei aqui Ele moveu no canto Eu movo primeiro os bispos O que você pensa? E agora Eu movo outro bispo Mandei os bispos Será que eu vou conseguir me mover? Não Vou lançar a torre no meio E agora? Quem você pensa que é? Eu vou subir O rei aqui E agora? Está uma batalha muito A torre está mexendo Eu vou trazer outra torre Pronto Trouxe os cavalos Eu vou fugir Eu vou ficar aqui No lugar seguro Pronto Agora vamos lá, gente Tem uma torre lá no fundo Eu vou pegar a torre Tchau, torre Pronto Agora Quem mais? Quem mais? Aqui Já sei Esse lance E agora A torre está preocupada A torre está preocupada Com a coroa Peguei a coroa Peguei a coroa E todo mundo se transforma em moeda Vamos lá Vamos transformar em torre aqui Para pegar tudo Em torre é mais fácil E agora eu pego Pego mais uma Subo Pego outra Pego do fundo Pego mais uma estrela Uma moeda Pego mais outra moeda E volto O que tem aí para mim? Vou voltar aqui um pouco Para ver alguma coisa aqui do lado Aqui tem alguma coisa misteriosa Não Eu vim aqui de curioso mesmo Queria saber o que tinha aqui Vai que tem alguma coisa E volto Vamos seguir nosso caminho Vamos seguir Tchau, tchau pessoal Se inscrevam no canal Capivara do xadrez Vem aqui Magno Scalci Estou chegando Magno Scalci Tchau, tchau pessoal Equipe campeã Capivara do xadrez Tchau, tchau 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 Tchau